Então, eu vou estar mostrando aqui o estado de conservação desse Acer, o modelo dele é o Aspire 5250. Ele é um notebook mais velhinho, então tem algumas marquinhas de uso naturais aqui, um skin, uma coisinha assim, mas em geral ele está até bem conservado. Eu vou abrir ele aqui, vou ver se consigo abrir com uma mão só, acho que não vou conseguir. Aqui, tem que ser com as duas mãos que é mais fácil, a dobradiça dele é bem firme. Então, aqui por dentro também, dá para ver que aqui não tem riscado nenhum, é só aquela marca do tempo, né? Natural do tempo. Eu já fiz toda uma limpeza, na verdade, dele aqui bem completa. A parte mais conservada, por incrível que pareça, é a parte da tela, que é a mais sensível e a mais conservada. Não tem risco, não tem nada na tela, ele está extremamente conservada. O tecladinho também, todo funcionando perfeitamente. Eu vou ligar ele aqui agora. Ele tem drive de CD ainda, né? Da época que tinha drive de CD e DVD. Se andou em Windows 7, está com o Windows 7 justamente pela questão do desempenho. O Windows 7 é bem mais leve, é daquela época, mais ou menos ali, da produção desses notes. Na faixa de 2012, 2013. Ele está iniciando. É um notebook que vai dar conta tranquilo de atividades mais elementares, né? E eu acredito que para a faculdade seja tranquilo. Ele navega bem até. Desde que você faça uma coisa de cada vez. Ó, já iniciou. Já está até os pacotes aqui do Office nos atalhos. Eu vou ver se consigo abrir o Chrome aqui. Deixa eu dar uma ajustada na imagem porque ele está... Não está aparecendo muito legal aqui. Vou diminuir essa luz, senão fica mais difícil. Aumentar o brilho aqui. Eu vou melhorar. Eu vou abrir o Chrome aqui. Já abri, na verdade. Vou abrir o YouTube aqui para mostrar. O YouTube... Se você for assistir vídeo em qualidade 480 pixels, ele roda até bem. Mas se você exigir num Full HD, ele é um HD mesmo. Ele já patina. Eu vou mandar uma carregadinha, então. Tem gente que tem vira. Vamos no... E geralmente quem está estudando vê este vídeo, né? Então, este vídeo do portal dele. Aqui ele está rodando um vídeo. E é o que eu recomendo. No máximo um vídeo, uma coisa de cada vez. Se for fazer. E ir sempre numa qualidade mais baixa possível, né? Tipo 480p ali. Que nem aqui está rodando legalzinho. Não está tendo em gaso nem nada. Está em 480p. No modo automático. Ele roda bem. Nessa qualidade aqui, roda bem. Tá. Aí, tem outros sites aqui, por exemplo, de... De outra página aqui. Tipo um site mais pesado. Tipo até que tudo. É um site mais pesado. Mas ele roda bem. Dá para usar tranquilamente. Por isso que eu me refiro. É um notebook mais para navegação. Ali para uma coisa mais básica. Desde que você não seja uma pessoa muito exigente. Né? Se você não é exigente, você vai querer... Que seja muito rápido. Ele dá aquela pensadinha. Ótimo. Mas tem... Ótimo. Todo mundo... Uma rolada aqui no mouse. E é bacana. Esse touchpad aqui você controla o mouse. E aqui é a rodinha. Esse risquinho aqui seria equivalente a rodinha. Se você consegue ir para cima e para baixo. Bem bacana. Deixa eu conseguir pegar aqui. Né? Basicamente isso. Daí tem um pacote Office que eu instalei aqui. É... Vou abrir aqui o Word só para mostrar. Aqui eu já estou fazendo uma coisa que não é recomendada. Eu estou abrindo duas... Dois programas ao mesmo tempo. Mas... Ele funciona. Você consegue abrir outros programas ao mesmo tempo. Mas isso vai comprometer ainda mais o... O desempenho, né? Na hora de abrir o programa. Vou guardar um pouquinho aqui. Eu falei, né? Tem que ter... É um notebook que você... Como tem um desempenho limitado. Você tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Ainda mais o programa... O pacote Office. Ele não é tão pesado assim. Ele é pesado para você. Ele é leve para você usar. Mas para carregar ele é pesadinho. Porque ele... Ele... Agrega em si várias ferramentas, né? Isso aqui está no offline. Mas eu já consigo abrir o... Documento aqui, se for necessário. Já consigo aí estar... Digitando, né? Deixa eu escrever aqui. É só de... Só para testar. É só para... Pegar aqui. Basicamente isso. Eu acho que a imagem não está muito boa. Por causa da questão da filmagem, né? Para mim, conseguir regular aqui. Para ficar bem boa a imagem. Eu teria que... Regular o brilho da tela do notebook. Só que com uma mão aqui. Fica complicado eu ficar mirando. E... Aqui no teclado. O controle do brilho fica longe. Eu não consigo alcançar. Tem que segurar aqui. Segurar aqui. E apertar aqui ou aqui. Para aumentar o brilho. Ou diminuir. Então... Uma mão fica mais complicada. Mas é basicamente isso. Ele funciona direitinho. Mas é aquela questão. Será que para o uso que você vai ter... Vai ser o suficiente? Eu... Eu sempre estou recomendando aqui para quem está estudando. Um rapaz aqui me perguntou... Sobre esse notebook. E na situação dele... Acredito que era ideal. Porque ele falou que o notebook dele... Estava com defeito. Tinha levado para assistência. Mas estava demorando demais para ser arrumado. E parece que não ia ter jeito. E era a placa-mãe. A placa-mãe é muito cara. Então... E ele estava com vários trabalhos de faculdade... Atrasados. Então... Ele precisava mesmo para ele concluir esses trabalhos. E basicamente isso. Ver as videoaulas dele ali no máximo. Então eu acredito que nesse... Nesse uso ali... Nessa situação... Seria interessante. Seria ideal. Para... Para essa atividade. Mas é basicamente isso. Vou dar mais uma mostradinha aqui. Como é que está a conservação dele. Agora eu desliguei a luz aqui. Vou ligar de novo. Para poder... Mostrar melhor aqui com essa luz. Está bem conservado mesmo. Mas é a luz mais velhinha. Natural. Natural que ele já seja mais esbranquecedinho. Aqui nessa parte mais escura. Pela questão de que... Já não acho que pode ter muito mais tempo de uso. Mas a questão de funcionamento... Sempre perfeita. Deixa eu desligar ele aqui. Desligar aqui. E é isso aí. Interessante o vídeo. Pelo menos para... Se você mora longe. Vamos ver se... Fica mais fácil de poder estar mostrando. Já desligou. Já pode ser... Fechado. E... Mover de lugar. Mudar de lugar. A bateria dele... Ele dura em torno de uma hora. Fora da tomada. Mas eu sempre recomendo a pessoa usar na tomada... Quando ela tem uma tomada próxima. Porque isso vai aumentar... Quer dizer... Vai prolongar a vida longa... A vida útil da bateria, aliás. Porque a vida da bateria... A vida útil dela... Ela vai decaindo conforme o número de... Cargas e descargas que você dá nela. Então se você está perto da tomada... E sempre usar na tomada... Você vai estar economizando a vida útil dela. Ela vai durar mais tempo. Beleza? Então era isso mesmo. Mostrar esse notebook. E qualquer coisa. É só entrar em contato. Que eu estarei à disposição. 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 Obrigado.